Soluço A Peppa, o George, a mamãe e o papai estão tomando café da manhã Está fazendo um lindo dia de sol E a Peppa e o George estão com muita vontade de ir brincar no jardim Mamãe, podemos ir brincar lá fora? Podem ir brincar quando acabarem de tomar café George, não beba o suco tão depressa O George bebeu seu suco muito depressa e agora ele está com o Soluço Podemos ir brincar agora, mamãe? Só quando o Soluço passar Mas o Soluço dele já passou, mamãe Não é mesmo, George? Está bem, vocês podem ir brincar Mas cuide do George A Peppa e o George adoram brincar no jardim George, eu vou jogar a bola e você tem que pegá-la George, pare de se lançar George! Agora você joga a bola para mim e eu tenho que pegá-la George! Puxa, o Soluço do George está atrapalhando o jogo George, eu sei curar Soluço Tem que fazer o que eu mandar Esfregue a sua cabeça e a sua barriga Ótimo, agora o seu Soluço passou A cura da Peppa para Soluço parece não ter funcionado George, você fez tudo errado Conheça um jeito melhor de curar seu Soluço Primeiro, tem que pular três vezes com uma só perna Agora, sacode bastante os braços E ponha a língua para fora E agora, feche os olhos E rode depressa Três vezes A nova cura da Peppa também não funcionou O George ainda está com o Soluço Já sei! Para a cura do Soluço O porquinho doente tem que levar a um susto George, eu vou te dar um susto Mas lembre-se que é só uma brincadeira E vai acabar com o seu Soluço Lembre-se É um susto só de mentirinha Peppa Você não deve brincar assim com o George Ele é pequeno Desculpe mamãe Eu estava tentando curar o Soluço do George O Soluço do George passou Lá vem o papai com dois papões de suco George, se beber depressa vai ficar com o Soluço de novo Eu não sou pequena como o George Eu posso beber o suco bem depressa Eu vou te dar, mas então vai ficar com o seu Soluço de novo É um susto Eu vou te dar um susto E vai ser um susto Não, mas vai ficar com o meu bluco Eu vou te dar um susto Eu vou te dar um susto Bicicletas Está fazendo um lindo dia de sol E a Peppa e o George estão andando de bicicleta Mas que abóbora linda, papai O papai está muito orgulhoso de sua abóbora Eu só sei cultivar abóbora Provavelmente porque eu adoro torta de abóbora Vamos, George Danny, Suzy e Rebeca A Peppa e os amigos dela, Danny, Suzy e Rebeca Estão andando de bicicleta O George está andando de velocípede Ele está muito devagar Vamos apostar uma corrida até abóbora Se apostarmos a corrida até abóbora Temos que ter cuidado para não bater na abóbora O papai ia ficar muito triste se acontecesse alguma coisa com ela Não se preocupe, Peppa Vamos lá A Peppa e seus amigos estão apostando Corrida até a abóbora do papai Ei, cuidado com a minha abóbora Viva Peppa, cuidado A abóbora do papai Desculpe, papai Olha o George Ele está tão devagar O George ainda anda de bicicleta de bebê Mas essa aí também é de bebê, Peppa A sua bicicleta ainda tem rodinhas Eu já sei andar nela sem rodinhas Eu também Eu também Vamos subir o morro de novo Você vem, Peppa Não, acho que vou ficar aqui Até mais tarde Tchau A Peppa gostaria que não tivesse rodinhas na sua bicicleta Papai, eu não quero mais ter essas rodinhas na minha bicicleta Acha que consegue andar sem elas? Aham Está bem, Peppa Vamos tirá-las O papai está tirando as rodinhas da bicicleta da Peppa Você tem certeza de que quer andar sem as rodinhas? Tenho Você nunca andou antes Eu consigo, eu sei, eu sei Não tem graça mesmo Andar sem as rodinhas não é fácil Quero uma ajuda, Peppa Quero, por favor, papai Está bem E é um E é dois Já Não me solta, papai Não se preocupe Eu estou segurando Você está indo muito bem, Peppa Não solta, papai Continue pedalando A Peppa está andando sozinha sem as rodinhas Papai, você soltou Você está andando sozinha há muito tempo, Peppa Eu estou Você está andando muito bem É mesmo? Eu consigo andar sozinha Olha só, olha só Eu sei andar de bicicleta direito Tênis, Suzy, Rebeca Olha, eu não preciso mais andar de rodinhas Olha para mim Viva Vamos apostar corrida até abóbora Peppa, cuidado A minha abóbora Eu vou ganhar A Peppa não está olhando para onde vai Puxa A Peppa amassou a abóbora do papai Desculpe ter amassado a sua abóbora, papai A abóbora não importa O que importa é que você esteja bem Não pode se esquecer de olhar para onde vai Prometo que vou olhar, papai Ótimo Bom, já que a abóbora está em pedaços Eu posso fazer uma torta de abóbora Eu adoro torta de abóbora E já que a abóbora do papai é tão grande Vai ter torta de abóbora para todo mundo Viva Segredos A mamãe fez uma caixa especial para Peppa Peppa, esta caixa é só para você Obrigada, mamãe É uma caixa secreta para você guardar suas coisas secretas O que eu posso botar dentro dela, mamãe? Só você pode decidir isso, Peppa É a sua caixa secreta Eu já sei o que posso botar nela Ótimo Mas não me conta, tá? Não contarei a você, nem ao George, nem ao papai É segredo George, esta é minha caixa secreta Está vazia E eu preciso achar algumas coisas para botar aqui dentro O George quer ajudar a Peppa Não, George Só eu posso saber o que tem dentro dela Você tem que esperar lá fora enquanto eu escolho A Peppa vai escolher algumas coisas secretas para botar dentro da caixa Agora minha caixa secreta está cheia George, você não pode olhar O George gostaria de saber o que tem dentro da caixa secreta da Peppa Se quiser, pode tentar adivinhar Dinossauro! O George acha que a Peppa botou um dinossauro na caixa Ah, George Você sempre diz dinossauro para tudo Além disso, um dinossauro é grande demais para caber na caixa O George não consegue adivinhar o que tem dentro da caixa secreta da Peppa O papai está limpando um quadro Papai, esta é minha caixa secreta Foi a mamãe que fez para mim É muito bonita, Peppa E o que tem dentro? É segredo O George tentou adivinhar, mas ele não acertou Eu posso tentar? Pode Você botou os meus óculos aí dentro? Não! Seus óculos estão na sua cabeça É, estão mesmo Papai bobinho, você tem que adivinhar direito Está bem Botou os sapatos da mamãe aí dentro? Não, e já gastou as suas tentativas A Peppa gosta de segredos Mamãe, ninguém sabe o que tem na minha caixa Ah, o que o George tem? Também fiz uma caixa para o George E ele encheu de coisas secretas E só o George sabe o que tem dentro Ah A Peppa gostaria de saber o que tem dentro da caixa do George Só pode ser o dinossauro do George Não O dinossauro de brinquedo do George não está na caixa É muito difícil Nunca vou adivinhar A Peppa não gosta mais tanto de segredos como ela gostava Talvez, se mostrasse ao George uma coisa da sua caixa Ele poderia lhe mostrar uma coisa da caixa dele Está bem Mas temos que mostrar ao mesmo tempo É uma boa ideia Quando eu contar até três, mostrem o que tem nas caixas Prontos? Prontos Um, dois, três O George tem um tambor E a Peppa tem uma correnta Que graça Sim, isso está muito bom Vocês têm mais algumas coisas secretas? O George tem uma rosquinha Mas a caixa da Peppa está vazia Eu não tenho mais nada Felizmente eu tenho Vamos, comam O George a Peppa, a mamãe e o papai gostam de rosquinhas Eu não tenho uma caixa especial Mas eu conheço um ótimo lugar para esconder rosquinhas Conseguem adivinhar qual é? Já sei Você vai esconder Na geladeira Não É um lugar muito mais especial Minha barriga Hum Delicioso Eu vou esconder a minha Mas vai ser na minha barriga Eu também Soltando pipa Está fazendo um lindo dia de sol A Peppa e sua família estão no parque Eles vão soltar pipa O George vai ser o primeiro a soltar pipa O George corre o mais depressa possível Mas a pipa não voa George, você está fazendo tudo errado Você não correu muito depressa Agora é minha vez A Peppa corre o mais depressa possível Mas a pipa não voa A pipa não vai voar se não tiver vento Mesmo se correrem depressa Vamos ter que esperar até o vento começar a soprar Olha! Está começando a ventar Agora que está ventando A pipa pode voar Agora o vento está muito forte Agora o vento está bastante forte George! Peppa! Obrigada, papai O papai está soltando pipa Viva! Mais alto, papai! O papai solta pipa muito bem Uau! Sim, eu sou muito bom com essas coisas Cuidado com as árvores A pipa pode prender numa delas Não se preocupe Eu sei o que estou fazendo Puxa O papai prendeu a pipa numa árvore Ah, não Não se preocupe, George Papai vai pegar a pipa Viva! Sim Cuidado! Tem uma grande poça de lama A Peppa e o George adoram pular em poças de lama Podemos pular na poça? Por favor! Não, não quero vocês cobertos de lama Oh! Para trás, crianças Por favor, tenha cuidado, papai Eu sei o que estou fazendo Por favor, cuidado Só mais um pouquinho, papai Cuidado, papai Você é muito pesado para esse galho Bobagem Eu sei exatamente o meu peso Pronto Viva! O papai salvou a pipa Puxa Todos estão cobertos de lama É só lama Felizmente, o papai não se machucou E a pipa está fora da árvore Viva! Viva! Mamãe, já que estamos cheios de lama Podemos pular na poça? Eu acho que podem sim Não dá para ficar mais enlameado Eu acho que é o papai que vai lavar a roupa A Peppa e o George adoram pular em poças de lama A mamãe e o papai adoram pular em poças de lama Todos adoram pular em poças de lama Pular em poças de lama é tão divertido quanto soltar pipa Piquenique Está fazendo um lindo dia de sol A Peppa e sua família vão fazer um piquenique O papai está levando a cesta de piquenique Temos a coxa, pão, queijo, tomate e limonada Estamos esquecendo de alguma coisa? O bolo de morango da mamãe Eu só estava brincando O bolo caseiro de morango da mamãe também está lá Estão todos prontos? Prontos! Então vamos lá Esse lugar parece perfeito para o nosso piquenique Viva! Como é gostoso estar ao ar livre Devemos correr por aí para fazer exercício Eu quero comer e depois cochilar Eu não quero ficar correndo por aí Acho que o papai deveria correr um pouco A barriga dele é bem grande A minha barriga não é grande Mas depois eu vou fazer exercício Mesmo que ninguém mais faça Vamos comer? É uma boa ideia, mamãe Eu estou com muita fome Eu estou com um pouco de sono Eu pensei que quisesse correr um pouco por aí, papai Depois Olha! Tem um laguinho de patos ali Mamãe, nós podemos dar comida aos patos? Claro! Podem dar o resto do pão para eles A Peppa e o George adoram dar pão aos patos Mamãe, eu acho que eles querem mais Mas o pão acabou Eles já comeram bastante Sinto muito, dona pata Não temos mais pão Os patos querem mais comida Quem disse que o papai ia fazer exercício? O que foi? Vocês de novo A Peppa já disse O pão acabou Mamãe, você se esqueceu do bolo de morango Bom, se ainda sobrar bolo Podem dar aos patos Todos gostam do bolo caseiro de morango da mamãe Ah! Uma vespa! Detesto vespa! Tchó! Que exagero, mamãe É só uma vespinha Ah! Sai daqui já! É só ficar parada, mamãe Assim ela vai embora Pronto, viu? Você só precisou ficar parada Ei! Sai daqui! Tchó! Ai! Socorro! Ai! Tchó! Tira ela daqui! Puxa! Tomara que a vespa não pique o papai Ai! Sai daqui, sua pestinha! Sai! Não! Ele está correndo muito rápido E ela não vai conseguir alcançar Vamos comer o bolo! Antes que a vespa volte Ah não! Esquecemos de dar um pouco para os patos Eu acho que ela já foi embora Você disse que ia correr para fazer um exercício, papai Mas eu não acreditei que fosse Felizmente, eu não soltei o meu pedaço de bolo de morango Pare, papai! Nós prometemos dar o resto do bolo para os patos Oh! Vocês têm muita sorte Digam obrigado ao papai Não tem de que, patinhas Oh! Hora de ir para casa Se despeçam dos patos Tchauzinho, patos! Até a próxima! Instrumentos musicais A mamãe e o papai estão arrumando a casa A mamãe e eu achamos esta velha caixa no sótão Conseguem adivinhar o que tem dentro? Hum... não Está cheia de instrumentos musicais Uau! Eles estão um pouco empoeirados Este é o violino que eu tocava quando era pequena Mamãe, pode tocar seu violino? Ah, já faz muito tempo que eu não toco Por favor, mamãe Por favor, toca Espero não ter esquecido Viva! Mamãe, posso tocar violino? Segura ele assim Tá, mamãe Puxa, eu acho que o som não deveria ser esse O George quer tentar Segura ele assim, George Acho que o som também não deveria ser esse É muito difícil tocar violino Peppa Por que você não tenta este tambor? Obrigada, papai Assim está melhor A Peppa adora tocar tambor Que graça Sim, está muito bom Este é o velho acordeon do papai Eu costumava tocar para mamãe quando nos conhecemos Ah, papai Me lembro dessa música O George também quer tocar o acordeon Tem certeza, George? O acordeon é muito difícil George, o acordeon é quase tão difícil de tocar quanto o meu tambor Está bem, George Talvez o George seja um pouco pequeno para tocar o acordeon Papai Quais são os outros instrumentos que tem na caixa? Só esta tromba Eu posso tentar? Tem que soprar com muita força Eu acho que o som não é esse É impossível Eu acho que eu conseguia tocar Eu acho que o som não é esse mesmo Talvez seja preciso alguém grande e forte assim como eu Eu acho que também não é assim A Peppa está certa É impossível tocar a tromba Deixa para lá, papai Continue tocando o acordeon Você toca muito bem Bom, eu realmente toco bem Pelo menos eu acho que sim E eu vou tocar meu violino E eu vou tocar meu tambor A mamãe toca o violino O papai toca o acordeon A Peppa toca o tambor Mas que instrumento o George vai tocar? O George está sobrando a trompa A mamãe não conseguiu tocar a trompa O papai também não conseguiu tocar E até eu não consegui tocar Mas o George conseguiu tocar Sapos, minhocas e borboletas A Peppa e o George estão ajudando o vovô no jardim dele Mas que borboleta linda Vovô, por que as borboletas gostam das flores? Elas tiram o seu alimento das flores Como? Elas têm línguas bem compridas Mais do que a minha? Ah, sim A língua da borboleta é ainda maior do que a sua Ela usa para beber da flor Peppa, a borboleta acha que você é uma flor Mas eu não sou uma flor, vovô Eu sou a Peppa Ela é tão bonita Eu quero ser uma borboleta A Peppa está brincando de ser uma borboleta Eu sou uma borboleta O George também quer brincar George, eu sou a borboleta Você tem que ser outra coisa Já sei Você pode ser uma minhoca Olha, olha Eu sou uma borboleta Puxa O George não quer ser uma minhoca Ele quer ser uma borboleta George Sabe que quando eu era um porquinho Eu gostava de brincar de ser uma minhoca É muito fácil ser uma minhoca Eu vou te mostrar Primeiro, você precisa se deitar no chão Depois, você se mexe assim Viu, eu sou uma minhoca O George e o vovô estão se divertindo tanto sendo minhocas Eu sou uma borboleta Eu sou uma borboleta Olha, olha Eu sou uma borboleta É sim, Peppa Você é uma linda borboleta Vovô, George O que estão fazendo? Agora nós somos minhocas Eu também quero ser uma minhoca Eu sou uma minhoca Eu sou uma minhoca Eu sou uma minhoca Eu sou uma minhoca Como vai você? Eu amo você Eu sou uma minhoca Que divertido Que bicho vocês vão querer ser agora? Hum, eu não sei Olha, vovô Olha ali um sapinho Por que vocês não brincam de serem sapos? Hum, sapo não é bonitinho como a borboleta Nem divertido como a minhoca Mas ele brinca de uma coisa que você gosta? Hum, sapo sabe brincar de boneca? Sua bobinha Qual sua brincadeira preferida? Pular em poça de lama Então, os sapos adoram pular em poça de lama Sim, George Vamos brincar de sapo É só um sapinho É só um sapinho Os sapinhos acharam uma grande poça de lama para brincar A Peppa e o George adoram pular em poças de lama Todos adoram pular em poças de lama Borboletas e minhocas são muito boas Mas eu gosto mais dos sapos Se vestindo de mamãe e papai A Peppa e o George estão brincando no quarto da mamãe e do papai O que é isso? A Peppa achou uma caixa de roupas antigas Uau! O chapéu do papai E esse é o vestido da mamãe George, vamos fingir que nós dois somos a mamãe e o papai Aqui está o chapéu do papai E aqui o casaco do papai Como vai, papai? Agora é minha vez É o vestido da mamãe E o chapéu da mamãe Papai, onde estão os seus sapatos? Eu também preciso de sapatos Agora eu tenho que ficar linda Igual a mamãe A Peppa achou a caixa de maquiagem da mamãe Aham! Um pouquinho de pó Que lindo! Agora um pouco de batom Mas que mamãe bonita Venha, papai Está na hora do nosso trabalho A mamãe está trabalhando no seu computador Olá, Peppa Olá, George O que foi que disse? Peppa, eu só disse olá Eu não sou a Peppa Eu sou a mamãe Pig Ah, sim, é claro Olá, mamãe Olá E este é o papai Pig George E olá para você também, papai Com licença Tenho muito trabalho a fazer Alô? Sim Faça isso, faça aquilo Não, obrigada Adeus A Peppa está gostando de fingir ser a mamãe Mas o George está um pouco entediado Desculpe, papai Estou acabando Pronto, acabei Vamos, papai Está na hora de você ir trabalhar Tchau para vocês, mamãe e papai Adeus O papai está cavando no jardim Olá, Peppa Olá, George Eu não sou a Peppa Eu sou a mamãe Pig E esse é o papai Pig O papai está aqui para trabalhar Quanta gentileza, papai Pig Mas tenha cuidado É um buraco bem fundo Eu espero que você não esteja cavando com a sua melhor roupa, papai Eu também quero tentar roncar bem alto Sorvete, pessoal Sorvete! Peppa George Tem que tirar essas roupas com lama antes de comer Eu sou a mamãe Pig E esse é o papai Pig Tem certeza? Sim Então, onde estão a Peppa e o George? Nós não sabemos Ah, que pena Pois eu tenho aqui o sorvete predileto deles Mas se não conseguirmos achar eles Estamos aqui! Peppa George Vocês estão aí? Sim, mamãe A gente só estava fingindo que era você e o papai Vocês nos enganaram Sapatos novos A Peppa e o George estavam brincando no jardim Peppa Cadê os seus sapatos? Ah, eu perdi eles Estou certa de que vamos achar eles O que acham de procurarmos no jardim? Sim Todos estão procurando os sapatos da Peppa A mamãe está procurando no canteiro de flores Os sapatos da Peppa não estão lá O papai está procurando no carrinho de mão Os sapatos da Peppa não estão lá A Peppa e o George estão procurando nos vasos Os sapatos da Peppa também não estão lá Procuramos em todos os lugares Mas não achamos os sapatos da Peppa Os sapatos da Peppa foram perdidos Agora não tenho nenhum sapato para calçar Coitadinha Seus sapatos já estavam um pouco velhos Vamos comprar um novo par Meus sapatos podem ser vermelhos? É claro que podem George! Eu vou ganhar sapatos novos vermelhos A mamãe e a Peppa estão na sapataria da Dona Coelha Olá, Dona Coelha Olá, Mamãe Pig Nós queremos comprar uns sapatos para a Peppa Vermelhos Tenho certeza de que vamos achar uns sapatos lindos, Peppa Vermelhos Por favor É claro, vermelhos Uau! Sapatos vermelhos O George e o papai estão jogando dama Oh, muito bem, George Papai, papai! Olha os meus sapatos novos! São vermelhos! Isso mesmo, são vermelhos Mamãe, gostou dos meus sapatos? Sim, Peppa Eles deixam você muito chique George, gostou dos meus sapatos? Todos gostaram dos sapatos da Peppa Eu gosto tanto dos meus sapatos vermelhos novos Que nunca mais quero tirar eles Está na hora do banho A Peppa não quer tirar seus sapatos novos Nem para tomar banho A Peppa está de pijama Ela ainda está com seus sapatos novos A Peppa quer ficar com seus sapatos novos até na cama Peppa, tem certeza de que não quer tirar os sapatos? Eu nunca mais quero tirar meus sapatos novos, mamãe Muito bem Boa noite, Peppa e George Boa noite, mamãe Boa noite, papai Boa noite, meus lindinhos Choveu a noite inteira e agora o jardim está todo molhado A mamãe está calçando suas botas O papai está calçando suas botas O George está calçando suas botas A Peppa ainda está calçando seus sapatos vermelhos novos O George vai brincar no capim molhado Puxa A Peppa adora brincar no capim molhado Mas ela não quer molhar seus sapatos novos Eu não posso brincar no capim molhado, George O George adora pular em poça de lama A Peppa adora pular em poça de lama Mas ela não quer sujar seus sapatos novos de lama A mamãe e o papai adoram ficar pulando em poça de lama Todos gostam de pular em poça de lama Aonde a Peppa vai? A Peppa está calçando suas botas Se você for pular em poça de lama Tem que calçar suas botas Festa da escola Hoje é o dia da festa da escola A Peppa adora ir à festa Aqui estão os amigos da Peppa A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro Olá, pessoal Olá, Peppa Eu adoro a festa da escola Eu também Do que mais gosto De pintar o rosto E eu gosto dos balões Eu gosto mais do castelo pula-pula Eu gosto de tudo Uma escolha muito boa, Peppa Até mais tarde, Peppa Até mais tarde George, do que você mais gosta? Dinossauro Ah, puxa Não tem nenhum dinossauro na festa, George Quem sabe não arranjamos um balão de dinossauro Tem certeza de que tem balão de dinossauro, papai? Eu tenho certeza O George e eu podemos pintar o rosto antes? É claro A Dona Coelha pintou os amigos da Peppa de tigre Prontinho, Suzy Agora parece um tigre Obrigada, Dona Coelha Uau Gostei do seu rosto, Suzy Você é uma gatinha? Não Eu sou um tigre Peppa Gostaria de pintar o rosto? Sim Por favor Posso ser um elefante? Puxa Eu não sei fazer elefante Eu posso fazer um tigre Sim Um tigre, por favor Prontinho, Peppa Agora você é um tigre Eu sou um tigre George, o que você quer ser? Dinossauro Um dinossauro? Ah Que tal um tigre? Eu sou boa de pintar tigre Eu sou um tigre Eu também Miau Tigre não diz au au Como é que você sabe? Porque tigres são gatos grandes Miau E eu sou uma gata Candy, será que você pode ensinar a gente a ser tigre? Tá bem O tigre engatinha bem devagar E depois Ele pula O tigre gosta de se limpar com a língua E quando o tigre está feliz, então ele ronrona Olá, crianças Minha nossa Vocês são todos tigres E eu estou ensinando a eles a serem tigres direito E os tigrezinhos querem fazer o que agora? Dinossauro Isso mesmo Vamos achar um balão de dinossauro para o George Vamos pegar balões para todos Viva! Olá, Madame Gazela Nós queremos alguns balões Certamente Eu tenho vários tipos diferentes Pode me dar um elefante, por favor? Aqui está a Peppa Pode me dar um canguru? Um leão, por favor? Um macaco, por favor? Um papagaio, por favor? Sim, eu tenho todos esses E o mais importante de todos Queremos um balão de dinossauro para o George Ah, puxa Eu acho que eu não tenho aqui comigo nenhum balão de dinossauro Não se preocupe, George Eu tenho uma ideia Pode me dar dois balões compridos, por favor? Fiquem de olho, crianças O que o papai está fazendo com os balões? Pronto Alguém consegue adivinhar o que é? Está parecendo um canguru Não É um... Dinossauro Isso mesmo Um dinossauro O papai fez um dinossauro de balão Dinossauro Agora o castelo pula-pula A Peppa adora pular no castelo pula-pula Todos adoram pular no castelo pula-pula Esta é a melhor festa da escola que já teve É um... É um... É um... É um... Obrigado.